Senhora da Água Salgada, Verônica Bonfim. Verônica, escreve alguma coisa aqui pra mim, por favor. Oi, meu amor. Há quanto tempo que eu não te vejo. Quanto tempo, Tetê. Eu doi a minha mãe. Pagou. Licença, tá nessa gira linda. Emocionada. Eu tô muito mexida, eu vou começar pra vocês. Tô muito. Pura, pura, não tô não. Tô mexida pra caramba, assim. Obrigada, obrigada por essa live. E tanta gente linda, 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 passando aqui. Meu Deus do céu. Gente, o que foi Mingo cantando, Lúcio? Eu tô muito emocionada com a Bíola, que eu amo. Perdi, mãe Dora, né? Eu cheguei atrasada. Amor, você perdeu a Ocione. Você não tá entendendo. O quê? A gente tá acreditando. Cadê a boca? Cadê? Cadê o filtro? Cadê o filtro? Peraí, como é que é o negócio? Cadê a boca, né? Que eu perdi a Ocione. Fala pra mim de novo. Amor, Alcione, olha aqui, ó. Eu já tô preparada. Eu perdi? Ai, meu pai. Mas olha só, você perdeu a Ocione, mas você pode ver depois, que vai tá gravado. Ai, eu tô... Eu vou ver depois. Eu tô no meio da mudança. Eu já estou aqui na praia, só esperando aqui, ó, o doiado. Ai, minha coisa mais bonita. Cadê? Eu quero também. Ô, gente, me ajuda. Cadê a praia? Por que ninguém me ajuda com esses filtros? Gente, cadê a praia? É o segundo filtro. Tem um P assim, ó. Ó, tem um garoto de cabelo verde e tem do lado já um P que tem uma praia atrás. É o segundo filtro. Eu quero sol. Pronto. Botei o sol. Isso, isso. Tá bom. Tá bom? Pode ser? Tá ótimo. Tá ótimo. Meu amor, que Deus te abençoe, que todos os outros te cubram de muita proteção e muita luz. Sempre, tá? Sim. A gente. Mãe é manjá quando vem rompendo água. Mãe é manjá quando vem rompendo água. Ô, quando vem rompendo água, que é manjá mora no mar. Mãe é manjá quando vem rompendo água. Mãe é manjá quando vem rompendo água. Oi, quando vem rompendo água, que é manjá mora no mar. E manjá, ô. Olha os seus filhos à beira-mar. E manjá, ô. Olha os seus filhos à beira-mar. Brilhou no céu, mas como brilha no mar. A minha mãe é sereia. Ela é a rainha do mar. Brilhou no céu, ó como brilha no mar. A minha mãe é sereia. Ela é a rainha do mar. O doiá, ô doce. Linda, 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 linda. Quanto mais linda. Tenho várias músicas pra ir manjá, Tetê. Eu tenho uma minha. Posso cantar um pedacinho? Sim, sim. Essa música, primeira vez que eu ouvi esse ponto, eu era bem criança. E depois eu ouvi esse ponto novamente com a Letrux, que não era nem Letrux. A Letícia Novaes ainda. Sim. Um show dela lá no Ipanema. E ela cantou com a mãe Ana. Tão lindo. Tão lindo. Tão lindo. Mãe Ana. E ela toda emocionada cantando. Linda, 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 linda. Que lindo, Tetê. E a Letrux tá por aqui, que eu vi ela por aqui há pouco, né? Ela tava antes. Agora eu não vejo mais. Pois é. Os nomes estão passando muito rápido, entendeu? E aí eu não tô conseguindo. Mas que lindo você cantar. Mas canta a sua. Que lindo você cantando os pontos, Tetê do céu. Olha, Saravá Umbanda. Viva Umbanda. Viva todo o nosso povo de santo. Viva nossos irmãos, nossas irmãs. Que haja cura. Que haja cura porque é o que a gente tá vivendo. Né? É uma música que se chama O Mar de Naê. É. É. É o mar, é o mar. É o mar, é o mar. É o mar de Naê. A moça de olhos cansados derramou sua saudade no mar. Esperou na certeza de pá de que um dia ele iria voltar. Mas o amor de tão doce a sereia tratou de levar. E a moça de sonhos perdidos vagueia de um lado pro outro a chorar. Como quem procura um tesouro no fundo do mar. Mas a lenda é danada e não tarda a desencantar. Te leva com os olhos de sonhos também para o fundo do mar. Não tem carta, nem búzio, nem reza pra fazer você acreditar. Teu amor tem outra morada, é. Nos braços de dona Iná, é. Teu amor tem outra morada, é. Nos braços de dona Iná, é. Ô, doiá, minha mãe, é. É o mar, é. É o mar, é o mar. É o mar de Naê. É o mar, Tetê. É o mar, é o mar. É o mar da Tetê. É o mar da Tetê. Achei, Tetê. Linda. Obrigada. Boa noite, minha gente. Boa noite, Baiana. Obrigada. Linda. Coisa linda.